O processo ocorreu na Justiça do Trabalho de Linhares e teria sido concluído há um ano, com decisão favorável ao trabalhador O dinheiro da indenização, cerca de 40 mil reais, no entanto, teria ficado com o advogado dele, que para se justificar, alegou que a causa havia sido perdida Inconformado com a alegação, o trabalhador procurou o juiz do caso e descobriu que havia sido enganado O juiz então convidou o advogado para uma conversa e o teria alertado sobre a gravidade dos fatos O advogado então se comprometeu em devolver o dinheiro, depositando a quantia numa conta judicial Mesmo sem haver nenhuma denúncia na Justiça Criminal ou Cível, o caso foi parar na Ordem dos Advogados do Brasil, que está investigando a conduta ética do profissional Olha, a OAB, ela recebe, assim, lamenta muito, né, situações dessa natureza, mas a gente pode afirmar com toda segurança que é um fato isolado Isso não é comum de acontecer, só que quando acontece a gente tem que agir da maneira mais rápida possível, com o maior rigor possível da lei O procedimento administrativo instaurado pela Ordem dos Advogados do Brasil já está em andamento, mas sob sigilo Por isso, o nome do advogado não será divulgado Há também um pedido no Tribunal de Ética da Ordem para que o registro profissional desse advogado seja suspenso provisoriamente Para o presidente da subsessão da OAB, aqui em Linhares, há fortes indícios da culpa do advogado nesse processo E realmente existem, assim, indícios graves de que houve o ato indevido por parte do advogado E ele vai ser notificado, vai ser assegurado a ele toda oportunidade ao contraditório, à ampla defesa E esse procedimento vai ser conduzido para o Tribunal de Ética e Disciplina Que é um órgão dentro da estrutura da própria OAB que tem a competência, a atribuição de fazer o julgamento Juntamente com o pedido de suspensão provisória da inscrição dele Ainda não há prazo para que a apuração da OAB termine Mas o presidente da subsessão, Linhares, resumiu o que pode acontecer ao final do processo O advogado, ele pode sofrer uma penalidade que vai desde uma advertência Como uma suspensão ou até mesmo uma cassação do registro dele, de advogado Vai depender da apuração, do que ficar caracterizado dentro do processo E a ele vai ser assegurado todo contraditório e ampla defesa O advogado também pode ser processado pelo cliente, o que ainda não foi feito